Anote aí a receita de sucesso para a décima etapa da estoque, cá! Inicie com um lugar bonito e bota bonito nesse Velocità. Agora adicione uma galera apaixonada por velocidade, que mostra força e enfrenta a chuva para acompanhar tudo e ficar ali, no pitlane, pertinho dos pilotos. Tem selfie, tem fila para o bridge e, claro, tem aquela conversa com os pilotos. E nesta etapa, seguimos com o trabalho de conscientização, dessa vez com o novembro azul e a prevenção ao câncer de próstata. Seguimos nossa receita, agora no grid, com gerações se encontrando, o belo bigode do Cacá Bueno. Tudo pronto! É a hora da cereja no bolo! As nossas corridas! Corrida que começou com o safety car e, na hora da relargada, o Poli Thiago Camilo acelerou para abrir vantagem lá na frente. Os companheiros da Kral seguiram no clima de disputa, hein? Nada de abraços e beijos entre Casagrande e Fraga. E o que você achou desse pega aí do Átila com Julinho Campos? Show, né? E tinha o moleque Bruno Batista, já mostrando as garras. Daqui a pouco a gente fala mais dele. E vamos às paradas obrigatórias. Enquanto o Casagrande assumia a ponta, o Thiago Camilo entrava para fazer a troca dos quatro pneus de chuva do Ubersnicks. E o Fraga só trocou um. Aí veio a preocupação do time. Ele até saiu na frente, mas o Thiago foi tirando, tirando, até que assumiu a liderança da prova com essa ultrapassagem aí. Para a alegria da galera, a Mária Linha. A partir daí, foi só deixar o restante do pelotão disputar lá para trás. E partir para a bandeira quadriculada do Ingão. Olha que cachorrinho lindo, rapaz. Festa para Thiago Camilo. A quinta vitória dele na temporada. E a garantia de seguir na briga pelo título. O pódio fechou com Gabriel Casagrande em segundo e Daniel Serra em terceiro. E a nossa receita ganha agora a Corrida 2. Já com pista seca e com Atila Abreu puxando a fila. Desde o início, a galerinha mais nova já mostrou que estava afim de pódio. Diego Nunes e Bruno Batista. Lembram dele? Pois é. Os dois no ataque. Mais atrás, também tinha disputa boa. Olha aí o Valdeno se enroscando com o Lapena. O Casagrande acabou rodando sozinho. E atenção para esse pit stop da galera da KTF. O Diego Nunes voltou ali, bem pertinho do líder. Só que o dia era de Bruno Batista. E levou-o à segunda posição. E com mais uma bela ultrapassagem em cima do Atila. Ele assumiu a liderança e garantiu a sua primeira vitória na Stock Car. Pode comemorar, Bruno. Papai Adalberto ficou cheio de orgulho do filhão. A festa do pódio teve Diego Nunes e Serrinha. Mais líder do que nunca. Obrigado, Belatita. Foi show essa etapa junto com vocês. Só faltam duas. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti